O que aconteceu em 2010? Nós tivemos um impacto que foi, pela primeira vez, nós estávamos trabalhando com recursos, e todos os recursos públicos, ou por editais ou por dotação orçamentária, feita através de cibono, contados de convênios, coisas que vocês conviverem, vamos dizer coisas, para o governo federal, factualmente vão ter espalhado essa questão. E a gente teve um susto, porque eu fui subsecretário de Prevenção da Violência em Nova Iguaçu, quando o Luiz Eduardo Soares estava lá, e montou uma equipe maravilhosa, muito qualificada tecnicamente, só que aconteceu, quase todos não conheciam o território, quase não, ou ele é o único cara de Nova Iguaçu, que tinha contatos com movimentos sociais. Então, houve um avanço na política da secretaria, houve uma redução de 25% de homicídio, mas o nosso princípio é que, sobretudo, por ter dado um foco a essa questão, houve uma redução da violência letal, um caso específico da violência letal. Aí o que aconteceu? Com o nosso secretário tinha acabado, o perito se for a parte desses técnicos, estão pessoas extremamente qualificadas, e são pessoas qualificadas, e convidando a Concausa para trabalhar o nosso set de referência. E o que aconteceu? Não deu certo. Eram pessoas assim, gente que ainda estava fazendo mestrado em Direito dos Humanos, de feito é, de direito não é, fazendo mestrado em Direito dos Humanos na curta e tal, só que tinha uma questão, que eu pensei que isso consiga com causa, eu queria dividir essa experiência com vocês, não que eu fosse pessoas qualificadas, qualificadíssimas, era a questão do território. No desconhecimento do território, o cara pode ser assim, um sociólogo, formava, fez doutorado na Sorbonne, mas não adianta, se ele não conhece o território, se ele não conhece as dinâmicas sociais, e aí a gente tem uma vastidão de uma consciência artificial de tendência nesses três princípios, que foram praticamente criados feios, cada um quase com a sua característica, você vê logo uma cultura bem diferente, de Caxias de Nova Iguaçu, de Japerígio é outro, de Seropédico é outro, enfim, Magé é outro, de Copacomirinho é outro, então a gente em 2010 teve um choque de ficar tocando de equipe, eu passei quatro meses tocando de equipe inteira, a gente chegava assim, e fomos profissionais, em três semanas a gente vai profissional falando assim, olha gente, isso nunca não liga, não está profissionais, são pessoas que eu me cuidava, sempre profissionais, só não estavam conseguindo dar vazão, e há uma novidade para a gente, meta, bater meta dos mistérios, nós tínhamos que acessar 5 mil pessoas, atender 5 mil pessoas, só no centro de referência, o Educação e Direitos Humanos, eram 80 pessoas, 70 pessoas, o nosso próprio ponto de cultura eram 50, é aquela coisa de verdade, se tem que bater a pessoa, não está me rolando, o que aconteceu? a gente encontrou a turma aqui, por acaso, muitos jovens, a Maureia é recifomada, vários estão nessas fotos aqui, estão vendo aqui, você quer ver? o professor? Ah! está com cima dele que não, não? está com o professor? é... vários, é isso que foi a pena sério da gente, várias dessas pessoas, o primeiro preso foi lá por causa, e a gente fez a apostação, nossa coordenadora, é... o primeiro preso foi lá por causa, e pegou o ritmo que, é... eu tenho gente que trabalha em outras instituições, é... hoje o ritmo não é mais lento, hoje o professor não tem, não tem mais aquela coisa de movimento social, e nós também sim, a gente tem que fazer análise, tem que estar baseado em dados, tem que ter um conhecimento, não somente no ritmo, mas dados concretos, estudos, mas às vezes a dinâmica é tão rápida, cada vez marrada, né, que você não pode contextualizar muito, você contextualiza agora, você não pode contextualizar, mas no episódio, ah, tem que fazer uma produção, nós temos que, ou o caso de violência, você tem que utilizar uma velocidade, que é incomum para os movimentos sociais, e um outro papel, que a gente não se for usar de maneira, já usava e intensificou, a questão da comunicação, a gente percebeu que na Baixada, uma das violências que a região sofre, é a invisibilidade, isso, a gente sabe, na pele, e sabe, por base do relatório da contribuir, relatório da comunidade da Baixada, em 2005, isso é logo depois da chacinha da Baixada, em que o SESEC, ele fez um estudo, que colocou que 50 e poucos por cento, do que sai de notícias, no país inteiro, é do Rio de Janeiro, tanto que o trabalho do Instituto Márcio, no Brasil, ele fala assim, não, quando o Rio está mal, o Brasil está mal, né, entretanto, desses 50 e poucos por cento, que sai de notícias, nos, sai de notícias nacionais, somente, 3 por cento é baixada, e 90 por cento disso é, casos de violência, mauscolista pública, ou é vala, ou é morte. A Grande Paulina, raramente, se tem mudado, desde 2005, se tem mudado, tem melhorado, consideravelmente, mas ainda é, é, muito forte, essa, essa, essa instituição de comunicação daqui, e aí, impactos diretos na estima, impactos diretos nas possibilidades, né, das pessoas da região. Então, a gente, é, conseguiu, no final de 2010, começo de 2011, uma coisa que eu achei fantástica, que não foi o mérito, é, meu, como diretor da instituição, foi o mérito daquela equipe, muito jovem, várias estão aqui nas fotos, é, que conseguiu, é, nós, nós tivemos em 2009, 7 mil atendimentos diretos, a gente nunca tinha que falar, com tanta gente, né, o nosso ponto de cultura, que era 50, que era 200, o, 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 a gente conseguiu, botar para funcionar, ou seja, não é só o evento, né, em 2009, assim, de todas as 7 mil pessoas em Lópolis, mas em 2010, a gente conseguiu, olhar o olho no olho, de 7 mil pessoas, a gente só recebeu isso, como em 2011, quando o pessoal, pediu os relatórios, escanear ficha por ficha, não está nesse ponto, que aí você recebeu a quantidade de pessoas, que você acessou, o que é tentar, a partir da banca, a partir da coisa, vamos fazendo, tal, 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 tal. Tchau.